Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, muita paz, tranquilidade Amor em seus corações Para que a presença de Jesus E o contato com os bons espíritos Possa se estabelecer Neste momento Em que nós estaremos com vocês Através deste programa Nós queremos, antes de iniciá-lo Propravelmente dito Conteúdo doutrinário Neste culto Nós queremos divulgar Que na semana Na última semana de agosto Que é de 25 a 31 A União Municipal Espírita de Nilópolis Estará realizando A sua 60ª Semana Espírita de Nilópolis E este ano Nós resolvemos homenagear Um vulto do Espiritismo Que é de nossa região Lá da Baixada Fluminense Que é Leopoldo Machado Este ano O Movimento Espírita Brasileiro Está comemorando 70 anos De assinatura do Pacto Aureus Que foi o documento Que estabeleceu uma estrutura De unificação do Movimento Espírita No Brasil Esse documento Foi assinado na sede Da Federação Espírita Brasileira Ainda aqui no Rio de Janeiro Na Avenida Passos Número 30 Com as lideranças De vários estados Que estiveram presentes E foi chamado então Esse documento de Pacto Aureus 70 anos E Leopoldo Machado Estará comemorando No dia 24 deste mês 65 anos De seu retorno Ao mundo espiritual Leopoldo Machado Desencarnou no dia 24 De agosto De 1954 Então em função disso Porque Leopoldo Machado Também foi um dos batalhadores Para que o Pacto Aureus Pudesse Não só ser assinado Como ser colocado em ação E nós estaremos então Homenageando o Leopoldo Machado Durante toda essa semana Durante esse mês Nos outros programas Nós iremos divulgando A sua programação Então nós vamos Agora para o programa Propriamente dito Já iniciou Vamos dar Para o segmento E vamos ler então Do livro Segue-me De Francisco Canto Xavier Ditado pelo Espírito De Emmanuel Nós vamos ler Mandato pessoal Servi uns Aos outros Cada um Conforme o dom Que recebeu Pedro Pedro 1 4.10 Forçoso Consideres O valor Da tarefa Em tuas mãos Ela se define Por mandato Do alto Designo De Deus Em ti E junto De ti Indubitavelmente É preciso Nos Recomendem Nos acomodemos A convicção A convicção De que nada Somos E nem Realizamos Sem Deus Isso Isso porém Não nos exonera Da obrigação De anotar O sentido Particular Das responsabilidades Que nos foram Concedidas De modo Algum Desejamos Induzir-nos A Hipertrofia Da Personalidade Quando tudo Nos determina A extinção Da vaidade E do orgulho Reflete Entretanto Nos créditos Individuais De que A providência Divina Te enriqueceu Qual ocorre As impressões Digitais Que te Identificam A tua voz É diferente De todas As demais As tuas Mãos Guardam Peculiaridades Distintas Enxergas E ouves Com recursos Mentais De interpretação Absolutamente Diverso De todos Aqueles Que povoam O cérebro Alheio E mostra As vocação De que Outros Não dispõem Consideremos Tudo isso Para reconhecer Que nos foi Atribuída A cada um Determinada Área De ação Na qual O serviço Que se nos Designa Uns À frente Dos outros Se reveste Da maior Significação Tanto Para aqueles A quem Nos cabe Servir Quanto Para nós Pondera Assim Na importância Das obrigações Que a vida Te confere Observando O que Deus Te esculpiu Como não Esculpiu A mais Ninguém E assim Senhor Divino E amorável Mestre Aqui estamos Iniciando Mais um culto Do Teu Evangelho Para que os Corações Sintonizados Com a nossa Emissora A Rádio Rio De Janeiro Posso estar Recebendo De Ti As bênçãos Sendo envolvidas Pelo Teu amor E que Através Do conhecimento Senhor Possam Melhorar Porque Esse é o Objetivo De nós Estarmos No planeta Terra Abençoa Senhor O nosso Propósito E permita Que em Teu nome Em nome De tudo bem Mas acima De tudo Em nome De Deus Possamos Dar início Ao culto De Deus Muito bem Vamos então Abrir o nosso Evangelho Dando continuidade Ao estudo Da semana passada Hoje No capítulo 26 E o Item 9 Ao lado Da questão Moral Se apresenta Uma consideração Efetiva Não menos Importante Que se prende A própria natureza Da faculdade A minha dignidade Série Não podia ser E não será Jamais Uma profissão Não somente Porque seria Desacreditada Moralmente E logo Comparada Aos Ledores De sorte Mas porque Um obstáculo Material A isso Se opõe É uma faculdade Essencialmente Móvel Fugidia E variável Com a permanência Da qual Ninguém Pode Contar Seria Pois Para o Explorador Um recurso Sempre incerto Que poderia lhe faltar No momento Em que Lhe seria Mais necessário Outra coisa É um talento Adquirido Pelo estudo E pelo trabalho E que por isso mesmo É uma propriedade Da qual Naturalmente É permitido Tirar Partido Mas a Mediunidade Não é Nenhuma arte Nenhum talento Por isso Ela não pode Tornar-se Uma Profissão Não sendo Não existe Senão pelo Concurso dos Espíritos E esses Espíritos Faltarem Não há mais Mediunidade A apetidão Pode substituir Mas o exercício Está no lado Assim não há Um só médium No mundo Que possa garantir A obtenção De um fenômeno Espírita Em dado instante Explorar A mediunidade É pois Dispor De uma Coisa Da qual Não se é Realmente Senhor Afirmar Ao contrário É enganar Aquele que paga A mortos Pelo concurso Cujo concurso É posto A venda Esse pensamento Repudia Instintivamente Foi esse Tráfico Degenerado Em abuso Explorado Pelo Xalartanismo A ignorância A credulidade A credulidade E a superstição Que motivou A proibição De Moisés O espiritismo Moderno Compreendendo O lado Sério Da coisa Pelo descrédito Que lançou Sobre uma Exploração Elevou A mediunidade A categoria De missão Veja O livro Dos médiuns Capítulo 28 E o céu e o inferno Capítulo 11 Interessante Aqui Simeramente Nós vamos ressaltar Quando Kardec Fala Que Medunidade É o talento Que se adquire Pelo estudo E pelo trabalho Então os centros Espíritas Que São sérios Que Seguem as orientações Emanadas Dos órgãos Da chamada Unificação Que eu citei No início Desse programa Existe todo um plano De estudo Que nós chamamos De estudo E desenvolvimento Da mediunidade São reuniões Onde os médiuns Vão estudar A parte teórica O que é mediunidade Como acontece Como se divide Quais são os tipos De mediunidade Quais são os tipos De médium Tudo isso Está contido lá No livro citado Aqui embaixo Que é o livro Dos médiuns E Depois ele parte Para a prática Quer dizer Para trabalhar Como médico Só que Medunidade Como também Allan Kardec Já comentou É uma coisa Fugidia Isto é Se o médium Não Utilizar Bem O seu dom Ele pode Perdê-lo E muitos Médiuns Perdem O dom Da mediunidade E continuam Trabalhando Continuam Cobrando Continuam Enganando Porque eles Porque eles Próprios São Pessoas Equivocadas Quanto ao objetivo Da mediunidade E por fim Nós queremos Lembrar Que Lá no Velho Testamento No livro Deuteronômio Existe uma proibição De Moisés Aos Evocadores De espíritos E que Esses Evocadores Que na época Chamados De necro Fontes Isto é Pessoas Que evocavam Necro É morto Que evocavam Os mortos Então Esses Essas Pessoas Deveriam ser Apedrejadas Até a morte Também Apedrejada Até a morte Seriam as pessoas Pegas em adultério Em prevaricação Alguns Companheiros Evangélicos Ainda hoje Se utilizam Dessa proibição Para dizer Que Nós estamos Errados Que mediunidade Não está Foi proibida Por Moisés Só que A Bíblia Ela contém Uma parte Histórica Que é a história Do povo Judeu E a parte Entremeada A essa parte Histórica Que A maior parte Da Bíblia Conta a história E a saga Do povo judeu E entremeando Essa história Tem a parte Religiosa Aquilo que são Recados Da espiritualidade Para adiantamento Do homem E essa proibição Consta da parte Das leis civis Criadas por Moisés Moisés Foi um líder Político Ele conduziu O povo Da servidão Do Egito Até a terra Prometida E para controlar Esse povo Que era um povo Muito rebelde Ele tinha que criar Leis Leis severas Só que Na época De Moisés E daí A proibição Como Kardec Cita A mediunidade Era usada Para coisas Banais Por exemplo Uma pessoa Queria adquirir Uma casa Aí ia consultar Os espíritos Para ver Se a compra Seria boa Ou má Ele queria Vender os bois Então queria Consultar os espíritos Para saber Se ele venderia Ou ficaria Com os bois Então era coisa Desse tipo Quando mediunidade Diz lá Kardec No livro Dos médiuns Que é uma coisa Santa E santamente Deve ser Utilizada Esse é É o objetivo Da mediunidade Ser santamente Utilizada Com seriedade Sempre procurando Através da mediunidade Fazer o bem E Os centros espíritas Que compõem Essa rede De instituições Dentro do movimento Espírita De unificação Seguem plenamente Essa recomendação De mediunidade É uma coisa Santa E santamente Deve ser utilizada É O Guilherme já falou Medunidade é coisa séria E muito séria Mesmo Não é para ser Como se diz Comercializada Não é Não é comércio Não é E nós Nós somos Nós médios A gente apenas A gente doa O nosso O nosso corpo Para que os Espíritos Possam vir E se comunicar Através de nós Nós somos apenas Instrumentos Então vamos Fazer Desse instrumento Um instrumento Bom Um instrumento De paz Porque É coisa séria Medunidade é coisa séria A gente não pode A gente tem que até Nos Como se diz Prestar atenção Bem Vou dizer Cuidar Do nosso corpo Não só E do espírito Cuidar do corpo E do espírito Porque Muitas das vezes A gente Adoece É Por Abusar De uma alimentação A gente sabe Que não pode Comer aquele alimento E se alimenta Aí o que acontece Quando a gente Adoece Aí a gente Acha que o espírito Não cuidou da gente Começa a culpá-los Por isso Mas eles não Têm culpa Foi o nosso Abuso Eu já falei Acabei Eu comentando Aqui Fora do programa Eu tenho Tendência A ser Alcoólatra Mas eu Me Vigio Muito É preciso Que haja Uma vigilância Não só Na parte De De Tudo Porque tudo Que a gente Come Em excesso Vai fazer mal E para que Os nossos irmãos Desencarnados Nossos amigos Espirituais Possam vir E através Da gente É Ajudar Aqueles que Que os procuram Que eles não Procuram a gente As pessoas Procuram Orientação Espiritual Nós apenas Como já falei Nós doamos O nosso corpo Para que eles Possam se comunicar E é preciso Também Que a gente Esteja Equilibrada Moralmente Equilibrada Mentalmente Equilibrada É É responsabilidade Tá Um bom Como se diz O médio Esse médio É bom Por que ele é bom? Porque ele se cuida Né Ele se cuida E a gente Tem que ver Tudo isso Né Nos policiarmos Em tudo isso Que o evangelho Tá sempre ensinando Vamos ter cuidado Com o que nós Falamos Né Vamos ter cuidado Com as nossas Ações Vamos ter cuidado A lugares Que frequentamos Será que este É o lugar certo? Será que este É o ambiente? Favorável A aquilo Que eu estou Me prestando A favorecer Que é o trabalho Junto Aos Amigos Espirituais É responsabilidade Então Vamos Observar Isso Nós Médios Estou falando Quando Falo sempre A primeira pessoa Que ouvisse Quem? Sou eu Porque o ouvido Está bem perto Da boca Então É pra mim Tá Que eu estou falando E dizendo A vocês Se cuidem Também É igual Aquele menino Que canta aquela música Que canta uma música Assim É o pensamento É tudo Não é? O meu nome dele É o Carlinho Conceição Ele que diz Que o pensamento É tudo O pensamento É O pensamento É o que vem Do seu coração Então você procura Pensar Positivo Que tudo vai correr Maravilhosamente bem Vamos então A poesia Por enquanto Eu só queria Complementar aqui Uma coisa Que devia agora Porque Eu falei No programa passado Que as Casas Espírita De modo geral Mantém um trabalho Que chama Atendimento fraterno Através do diálogo Que são as pessoas Que chegam A Casas Espírita Com alguma dúvida Com algum problema E querem Vão lá Buscar ajuda Isso aí Não é como Às vezes acontece Em outras instituições De conversar Com os espíritos Quem vai Conversar É um médium Ou uma pessoa Pode até não ser médium Uma pessoa Que estudou Um pouco A doutrina espírita E com argumentos Oferecidos Pela doutrina Vai explicar A pessoa Que está se passando Por ela Mas não é consulta Certo? Porque Sendo espírita Sério Não utiliza Esse tipo De trabalho De consultar Os espíritas Para atender As pessoas Certo? Os espíritos Estarão ajudando Intuindo O atendente Naquilo que ele deve Falar Mas não é Não é uma atividade De consultar Os mortos Vamos à poesia Ainda com um livro Simples como as violetas De Lidimar Barreto De Teixeira Foi irmã Em terra Do nosso irmão Lidienio E uma trabalhadora Incansável Do Caminhamos Com humildade Mediunidade O médio O médio Tá bom Mediunidade Vamos aqui Use carinho E respeito Para com o obsessor Se é mal Há sempre um jeito A terapia Do amor Mediunidade Enrico Acontecimento raro Para que a renúncia Do Chico Quase ninguém Tem preparo Todo médio Logo percebe Que o mal Traz desengano O salário Que recebe O do bom Samaritano Junto a rosa Há sempre espinho Assim É a mediunidade Por ela Tenho carinho É perfume Da caridade E assim Mestre Jesus Nos despedimos Pelo programa de hoje Te agradecemos Senhor Por mais esta oportunidade Agradecemos também A emissora da fraternidade Por ter E nos coloca Sempre à disposição A sua emissora Para que essa Essa programação Possa ir ao ar E agradecemos também Mestre Jesus Pela paz que ora a reina Aqui entre nós E que essa paz Possa ser estendida A todo o nosso estado E porque não A toda esta nação Para que o mundo Se torne Cada vez melhor Permaneça conosco Mestre Hoje, amanhã e sempre Em nome de Deus E que assim seja Nós temos um minutinho ainda Eu quero Mais uma vez Pedir Solicitar De coração Que nossos ouvintes Que ainda não colaboram Com a Rádio Rio de Janeiro Possam fazê-lo E a forma De obter informações Pode ser feita Pela internet www.radiorio.com.br Tudo minúsculo Junto .am.br Ou pelo telefone 3386-1422 Quem vai atender Vai explicar Como funciona O Clube da Fraternidade Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário .am.br 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 .am.br